Olá, meu nome é Nalva, líder empregadora do grupo Flores, da distribuição Girassol. Vim falar aqui pra vocês hoje sobre a atividade da semana 44, a última semana do vitrine 11. Esse vitrine que tá bombando de vida, tá maravilhoso e eu creio que você vai vender muito ainda nessa última semana, pra conquistar esses lindos presentes que a Tapu Air sempre proporciona pra gente nessa última semana, esse conjunto da linha Toque Mágico, tá? Com que tem apenas 315 de vendas, você vai conquistar essa de 550 ml, que é maravilhoso pra você servir, pra você conservar na geladeira, levar, às vezes transportar, né, algum alimento aqui dentro e é muito fácil de abrir, você apertou, abriu e com o único toque você fecha, escutou o toque? Maravilhoso, gente! É muito fácil, muito prático de abrir, de fechar e servir. E com apenas 629 de vendas, ou mais, né, que eu desejo que você venda mais de 5 mil nessa semana, que é 24, você vai conquistar por apenas 29,90, esse lindo toque mágico de 4 litros e 300, tá? Então vai formar seu conjunto, porque é o toque mágico azul, vai ser mais ou menos esse tom de azul, só que com a tampa também. Gente, conjunto maravilhoso, por apenas 29,90. Mas, eu desejo que você venda muito mais, porque quanto mais você vender, mais lucros você vai ter. Então, gente, fique ativo, compensa, porque quanto mais atividade a gente faz na Tupperware, a gente já tem atividade semanal. Então a gente ganha brindes semanais. Então eu desejo que você tenha muito sucesso, muitas vendas e que você conquiste esse lindo conjunto toque! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho